O Tribunal da América Latina, na Zona Oeste de São Paulo, recebe a exposição Guerra e Paz de Cândido Portinari. A data serve para lembrar os 50 anos da morte do pintor. Foi preciso uma sala com um pé direito alto o suficiente para receber os dois painéis de 14 metros de altura cada. Mas o maior desafio foi retirar Guerra e Paz da sede da ONU em Nova York, onde as obras estão expostas há mais de meio século. Voltando ao Brasil, eu articulei com o governo brasileiro uma imensa receptividade por parte do nosso governo. Aquilo que havia sido dito em 56, quando eles foram mostrados no Brasil, de que jamais o público brasileiro poderia vê-los, nós conseguimos desmentir isso. Para retratar a guerra, não há soldados nem batalhas. E sim a mãe que carrega o filho morto. A figura da Pietá aparece oito vezes. A maior dor humana para traduzir o sofrimento diante da crueldade da guerra. Para falar de paz, um coro de crianças de todas as raças, que brincam ao longo da tela, enquanto camponesas agradecem a fartura da colheita. São Paulo será a primeira cidade a ver os painéis restaurados. Com a mesma vivacidade de cores de quando foram pintados por encomenda do governo brasileiro para a sede da ONU. Portinari, que morreria intoxicado pelas tintas, já estava doente e proibido de pintar. Em 1954, ele tem uma hemorragia gravíssima, né, do agravamento da intoxicação, e aí ele é proibido terminantemente de pintar. Eu me lembro que saiu uma manchete de um jornal, uma entrevista com ele, a manchete era assim, estou proibido de viver. Mas ele não obedeceu aos médicos? Ele desobedeceu aos médicos. Eu tenho certeza que ele tinha consciência do risco que ele estava correndo, e tenho certeza também que ele jamais recusaria a oportunidade máxima de passar a mensagem de paz em coerência com toda uma vida de militância pelos pincéis e na política. Grandes painéis são feitos para olhar de longe. Hoje, não os de Portinari. Cada uma das 28 placas é uma obra de arte para se admirar nos detalhes. Portinari levou apenas nove meses para pintar Guerra e Paz, mas preparou a obra durante quatro anos. E o resultado desses estudos também está sendo mostrado agora. Dos quase 200 rascunhos até a forma final, 88 foram reunidos pela primeira vez. São desenhos, pinturas, maquetes, esboços espalhados por museus e coleções particulares, onde o pintor aparece experimentando o guache, o grafite, o lápis de cor, e que compõe o pano de fundo da obra máxima de Portinari, dedicada à humanidade. Eles trazem uma imensa, uma poderosíssima mensagem ética, humana, de não violência, de fraternidade, de paz, de respeito à vida. A exposição Guerra e Paz ficará no Memorial da América Latina até o dia 21 de abril, e pode ser visitada de terça a domingo, das nove da manhã, às seis da tarde. A entrada é gratuita.